E eu começo esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês, o que é ser um gamer? Bom, essa pergunta é uma pergunta um pouco contraditória, porque ela pode ser observada de diferentes ângulos de uma pessoa que está dentro da bolha, de uma pessoa fora da bolha e de uma pessoa que está muito aprofundada dentro da bolha Bom, como assim colecionador? A visão gamer dá a entender que a pessoa é um jogador, que ela é um expert, que ela é uma pessoa muito aprofundada Quando na real, pode ser que essa visão não seja levada tanto em consideração comparado ao ponto de vista Repare que se você for pegar uma pessoa, tipo sua mãe, sua avó, seu tio, sua tia, que está totalmente, completamente fora da bolha do videogame Essas pessoas vão falar que você é gamer e para ela ser gamer é uma pessoa viciada, uma pessoa que joga direto, joga demais, você é viciado nisso Então, viciado lembra, tipo, um negócio meio que fora de controle, que já lembra ali, tipo, um usuário de droga, alguma coisa assim, alguma coisa assim do tipo Então, tipo, parece que não tem um certo controle quando uma pessoa fora da bolha observa você Agora, uma pessoa que está dentro da bolha, essa sim, ela consegue ter a visão completa de quem é gamer De quem é o cara que é gamer E no ponto de vista dessa pessoa, você é um jogador, você é um cara que sabe jogar, você é um cara que entende do assunto Claro, você não entende tudo E um cara que está aprofundado na bolha, né, é um cara que está muito por dentro do assunto Ele entende sobre funquias, séries, jogos, spin-offs, tudo relacionado àquele jogo, aos personagens daquele universo Todos os spin-offs, todos os caminhos alternativos, curiosidades Porque é uma pessoa que é aprofundada dentro da bolha Mas a pergunta em si, por si só, o que é ser um gamer? O que define uma pessoa ser um gamer? Bom, antes de eu falar pra vocês, eu peço pra você que é novo no canal, se inscrever, deixar seu like Porque isso me ajuda demais Até porque, ser um gamer, é... eu acho que é ser uma pessoa... Eu, no meu entendimento, no meu ponto de vista, é você ser uma pessoa natural Você ser uma pessoa simplesmente comum e fazer aquilo que você sempre faz Que é jogar videogame Pois, não existe uma definição completa do que é ser gamer Olha, não existe uma faculdade, um doutorado, não existe nada Um mestrado, um pós, não existe nada disso Eu acho que jogar videogame é o principal ápice do gamer, né E aí, quando a gente pega alguns influenciadores Que tem uma relevância muito grande na plataforma E a gente entende que a pessoa não joga absolutamente nada, né Comete várias gafes, né A gente começa a dar risada Eu não sou contra, né, a pessoa cometer gafes, ela falar que fez e não fez Até porque, essa pessoa, ela tá no entretenimento dela Eu acho que ela tem que ter a humildade de assumir que não fez, né Por exemplo, se você pegar esse caso aí Que o cara diz que salvou todos os Resident Evil Depois ele fala que só jogou Ele entra numa contradição monstruosa, né Até porque o cara que é gamer e ele tá na bolha Ele vai saber se você tá mentindo ou não Porque pelo nível da sua gameplay Pelo nível do seu conhecimento A gente vai saber se você já jogou aquele jogo Se você entende do jogo Se você sabe do que você tá falando Então, você consegue enganar o seu tio, sua avó Seu vô, né Enfim, pessoal fora da bolha Mas quem tá dentro da bolha já sabe que você não é tudo isso E quem tá aprofundado sabe que nem comenta Porque a pessoa que tá muito aprofundada Ela já tá no outro nível de conhecimento Mas é bem interessante a gente citar Que quando a gente não jogou É interessante a gente falar Olha, gente, eu nunca joguei Essa é a minha primeira vez Olha, a minha experiência com esse game Foi há 15 anos atrás Foi há 20 anos atrás Tem muitas lives que eu começo no meu canal E eu sempre digo pra galera Olha, esse jogo eu já salvei Esse jogo eu já joguei Só que tem 15, 20 anos Foi lá em 2001, 2002, 2003 Então eu vou reviver essa nostalgia E, claro, eu não lembro mais do jogo Como é que eu já salvei um jogo e não lembro do jogo? É, tem hora que eu acabo de salvar um jogo E eu faço as considerações finais Durante o vídeo E eu esqueço da penúltima fase que eu joguei Que era muito louco Eu esqueço de citar Sim, isso é normal A gente tem que ter a humildade Da gente pegar e assumir Que não jogou Não é feio você pegar e falar Que nunca jogou um determinado jogo Que nunca jogou determinada franquia Mesmo que essa franquia esteja no hype E você quer participar do hype Por causa da modinha Comparado a um influenciador Ali a coisa pega É um pouquinho mais pesada Porque o influenciador ele é taxado de otário Por ele não saber Sobre o que os outros estão falando Então tem uma galera Que tipo Vai te crucificar Vai te condenar Porque você não sabe absolutamente nada O ruim não é você não saber O ruim é você dizer que sabe Sabe? E é interessante você sempre colocar O seu ponto de vista Junto com a sua realidade Porque isso é ser gamer Você falar Olha, joguei esse jogo Há 15 anos atrás Nossa, não me lembro muito Tenho pouca coisa Jogar bem Jogar bem Não se faz ser um gamer Ser um gamer É você jogar videogame Eu acho que isso é interessante Ser um gamer É você Não é você saber Tudo sobre aquele universo Daquele determinado jogo Ser um gamer É você jogar o jogo Eu acho que isso É o mais importante É o que Que traz toda essa magia Gloriosa do videogame Pra dentro da sua mente Pra dentro da sua vida E eu costumo dizer Que tem muitas pessoas Que fingem Que já salvaram o jogo Falam que já zeraram o jogo Sendo que essas pessoas Elas nunca jogaram Ou pra não se sentir Rebaixada Ah, já joguei também Já salvei também Tem muitos jogos Que eu já joguei E eu nunca consegui salvar E nem por causa disso Eu fico me tremendo Só que é interessante Que quando a pessoa Ela é influenciadora Ela quer manter Um certo status E uma das coisas Que a gente pode perceber Como o Borracha É um dos maiores Influenciadores Aqui da internet Meio que pega mal Ele falar Que ele não Jogou determinado jogo Não jogou Determinada franquia Isso pega mal Até porque O canal dele Tem mais de 8 milhões De seguidores E aí A galera Acaba pesando em cima Eu acho que é bem interessante A pessoa chegar e falar Que não jogou Não teve esse proveito Não tinha esse conhecimento Teve pouco contato Do que passar vergonha ao vivo Começou ao vivo Fala Joguei pouco Nunca joguei É a minha primeira vez Aí todo mundo Não vai reclamar Dos tiros Que você dá Aleatoriamente Por aí Sem acertar O objetivo principal Até porque Levando pra uma questão Mais profissional Fica feio Uma grande empresa Ver uma pessoa Que tá lá Pra No entretenimento Do videogame E não saber jogar videogame Isso é pega ruim Mas quando você é um canal Extremamente muito grande Isso aí pouco importa Porque A relevância que essa pessoa tem É gigantesca Então qualquer anúncio De qualquer marca Que ele fazer Vai bombar Porque ele tem uma relevância Muito grande E não por Não jogar o jogo E aí Essa é a hora Que eu falo pra você Se inscreva no nosso canal Deixa seu like Porque isso me ajuda demais Até porque Tem muita coisa Que acontece No mundo do videogame Que as pessoas Gostam de maquiar Gostam de perguntar De dizer De ser E quando na verdade O videogame Ele é feito Com um único Só propósito Jogar Você tem que jogar Tem que se divertir E tem que participar Desse entretenimento Que o universo Do videogame entrega Você não precisa Você não vai ser Um gamer fodão Você não vai ser Melhor que ninguém Só porque você Salvou um jogo Ah salvei tal jogo E daí Eu também salvei Sabe Fica elas por elas Né Você não é melhor Que ninguém Ninguém é melhor Que você Né Você tá querendo Buscar algum título Algum world record Algum record mundial Como o primeiro Cara que salvou Esse jogo Salvou mais rápido Aí é outra categoria É outra conversa Mas eu acho Que jogar videogame Eu acho Que ser gamer É você jogar Videogame Pois eu Muitos jogos Eu já joguei E eu não conheço O nome dos bonecos Cara ser gamer É você ligar o jogo Você jogar o jogo Salvar o jogo E desligar o jogo Nem o nome do boneco principal Que você jogou com ele A campanha inteira Você nem saber É Acontece isso Principalmente em jogo retrô Você liga um joguinho Gosta do jogo Salva o jogo Você só sabe o nome do jogo Você não sabe o nome Do personagem principal Do amigo dele Da montaria Das telas Das fases Das músicas Você simplesmente Foi um gamer Você jogou A gente também pode Levar em consideração No ponto de vista Que eu falei Que ser um gamer Também inclui O ponto de vista Tem pessoas Que vão falar Que você é viciado Tem pessoas Que vão falar Que você é noob Tem pessoas Que vão ver Que você é só um jogador E tem pessoas Que vão saber Que você está mentindo Enganando o seu público Dizendo que você joga Sendo que você não joga Isso fica muito visível Na sua gameplay Bom Agora eu quero saber A sua opinião Gostaram desse vídeo O que é ser um gamer Põe no comentário Que eu vou responder Galera Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Uhul Se você acompanhou Esse vídeo Até o final Digite a palavra-chave Gamer No comentário Que eu vou deixar Um like Um coraçãozinho E vou saber Que você é um borracha emocionado Considere se tornar membro Ou então ajude Agora mesmo com o Pix Claro É só se você quiser Confira se o seu nome Está na tela Muito obrigado E que Deus dê saúde A todos Tchau Tchau Tchau